Olá, o produto Logix na release 12.1.2407 liberou novas melhorias no módulo de recebimento estoque. Vamos conferir? Consistência da nota fiscal via agendador. Reserva de itens com controle WMS. Diferencial de alíquida para os estados de Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo. Consistência da nota via agendador. Foi alterada a consistência da nota de entrada, STUP 0680, para rodar pelo agendador de tarefas, JOB 0003, onde pode ser parametrizada a quantidade de dias que irá buscar notas de entrada para o processamento. Reserva de itens com controle WMS. Foi alterada em SUP 5740 para que seja possível incluir reserva de estoque para itens com controle WMS. Ao incluir essa reserva, a origem será alterada para W e sua efetivação deverá ser pelo módulo de WMS. Diferencial de alíquota para Minas Gerais. Para atender a legislação RCMS-MG Annex 4, no configurador de debutos foi criada a Fórmula 700 para o cálculo da base do diferencial de alíquota, onde é possível informar o percentual de redução. Na consistência da nota de entrada, caso a fórmula esteja parametrizada, será utilizada para calcular a base do diferencial. Diferencial de alíquota para Santa Catarina. Para atender a IRP 250-2022, onde o diferencial de alíquota deve considerar o valor total da operação com IPI e base dupla com ICMS destacada, opção S. No configurador de tributos foi criada a Fórmula 701 para o cálculo da base do diferencial de alíquota. Na consistência da nota, caso a fórmula esteja parametrizada, será utilizada para calcular a base do diferencial. Diferencial de alíquota para São Paulo. Para atender a legislação RTMS SP 66559-22, onde o percentual do diferencial de alíquotas pode ter benefícios reduzindo sua alíquota. No SUPSDEL 650, tela 2, foi criado o campo Alíquota do Diferencial com Redução, onde a base continuará como antes, mas a alíquota aplicada pode ser diferente conforme os benefícios. E para mais informações, consulte as documentações disponíveis no TDL. Agora que você já conhece as novidades, baixe a sua atualização no portal de clientes. Obrigada por sua atenção e até a próxima!